Pessoal, passando aqui rapidinho para informar para vocês aí no BPV News Especial, desse sábado que você está assistindo, que vulnerabilidades colocam usuários de Windows e Chrome em risco. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, então tenha paciência, assista até o final. Vou te mostrar qual é a atualização que você tem que fazer para você se manter seguro aí. Bom, vamos ler aqui a primeira matéria? Olha o que diz aqui. Uma série de ataques direcionados contra várias empresas, todos realizados pelo Google Chrome e relacionados ao Windows, foi descoberta por especialistas da Kaspersky em abril. De acordo com o comunicado emitido, nesta quarta-feira, dia 9, as ameaças permitem que invasores comprometam redes e permaneçam invisíveis. Olha que coisa séria. Uma das armadilhas consegue executar comandos no navegador, enquanto a outra permite obter privilégios de administrador para afetar as novas versões do Windows 10, mas ambas são apenas a forma de entrada de agentes maliciosos. Depois disso, a abordagem conta com uma fase de preparação e instalação de dois executáveis que se passam por arquivos legítimos do sistema. Muito perigoso, pessoal. Compartilha já essa informação aqui. Compartilha nos grupos que você faz parte. Dentre as funcionalidades desses malwares, estão as capacidades de baixar e fazer upload de arquivos, de criar de processos, de colocar-se em suspensão por um determinado tempo e de efetuar sua auto-exclusão no sistema infectado. Como não há evidências de conexões com o movimento conhecido, a Kaspersky batizou os responsáveis pela ação de Puzzle Maker. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se você fez as últimas atualizações do Windows. Eu fiz vídeo aqui no canal mostrando a importância. Tivemos vulnerabilidade, tipo zero day, quer dizer, vulnerabilidades críticas. Então, ele diz aqui, atualize seu Windows. Usuários e usuárias precisam atualizar seus sistemas operacionais com o patch Tuesday. É esse último agora que teve, tá? Pacote de atualização do Windows 10 lançado também na última, ele botaram aqui quarta-feira, mas foi na terça-feira. Pois a Microsoft implementou as correções necessárias para proteger o público. Então, muito importante que você faça aí a atualização no seu Windows. Outra coisa que você precisa também é atualizar o seu navegador. Para isso, você vai vir aqui nos três pontinhos, ajuda sobre o Google Chrome. Então, ele vai verificar aqui e já vai fazer a atualização. A atualização que já tem a correção também do navegador é essa daqui, 91.0.4472.101. Então, a partir dessa versão para frente, já está com a correção dessas vulnerabilidades. Então, é importante que você tenha tanto o teu Windows como o teu navegador aí atualizado. E vale observar, pessoal, que essa atualização aqui, ela saiu aí, foi ontem ou ontem de ontem, né? Foi quinta ou quarta-feira. Eu fui verificar hoje, né? Eu deixei já esse espaço para ver se ia atualizar automaticamente e não atualizou automaticamente. Eu precisei fazer esse processo para poder fazer a atualização. E hoje, no caso que eu estou gravando o vídeo aqui, é sexta-feira. Então, por favor, verifique aí o seu navegador, se ele já está atualizado. Se não está atualizado, ele vai atualizar. Aí depois vai aparecer um botão aqui para você iniciar, você inicia. Se essa atualização não der certo, você não conseguir atualizar, desinstala o Chrome e instala outra vez, que aí resolve. Estou deixando esses dois vídeos aí na tela também para você fazer maratona BPV. Inclusive, está aí os vídeos de atualização do Windows, tá? Então, se você não fez, corre lá e faça. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e, como de costume, nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho